Fala aí galera, vamos aqui agora continuar nosso projeto. Eu acho que não tem mais nenhuma corrida pra gente fazer né, já fizemos tudo. Então, como a gente já fez tudo, é hora da festa. Udo, o que aconteceu? Eu estou assistindo você e sua equipe, você realmente vai agarrar a casa, não é? Isso vai ser enorme, Udo. Eles não vão saber por quê. Sim. Ei, se você estiver em problemas, a League 73 está em sua parte. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que a gente derrotou Tá, beleza O que nós temos aqui? Vou aproveitar, galera Vamos já entrar aqui na garagem A gente já vai dar aquela modificada rápida no Porsche Vamos ver o que a gente pode instalar nele aqui Vamos ver aqui a biblioteca Bom, eu tô sem gold Isso aqui é bom Vou deixar isso aqui Ah, não pode instalar Que pena O que a gente pode botar aqui? Para-choque Isso aqui, mil dólar Divisor eu não gosto Rodas dianteira Vamos botar uma... Vamos botar uma... Pintura secundária Pronto Que raiva, mano Ah, na... Mano, mãe Ó, deixa... Benil Aí, sacanagem Aí, o que eu falei que eu não gosto nesse jogo Vamos botar um som Bom, não tem mais nada que a gente possa mexer no carro Vou botar só uma pintura Pintei o carro de preto E a gente vai... Meter bronca Fecha a porta aí, Daniel Lugo Galo Rivera Galo, Galo Grossman Longando E aí sim Galo 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 O primeiro é o Mercedes G63. Ele se mudou para um casino de casa na cidade de Fortuna Valley. Aparar isso não vai ser fácil. E o segundo objetivo? O Collector está voando o segundo para o Japão amanhã. Ele vai estar na descrição perto da Rift VIP terminal. Ele vai ter esse lugar. Então? O que vamos pegar? Nós queremos o Collector, certo? Eu digo que vamos pegar ambos. Ok, Mac. Vamos dar uma olhada. Como se fosse fácil. O Fireworks para o Fortuna Valley vai começar a qualquer momento. Temos que chegar lá enquanto irá. Vai ser toda a distração que precisamos. Lembre-me. Por que Tyler é o que está conduzindo o Macintosh? Você queria conduzir o Mercedes, certo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tyler. Se você acertar meu filho, eu sinto. Você é um filho? Eu vejo você T-Bone Rex para divertir com essa coisa. Isso é diferente. Ramp, estamos bons para ir com a segurança de carro, certo? Sim. Eu reverti o engenheiro do Conexac ECU em um broadcaster que trabalha para qualquer carro com uma modificação compatível e o upload para o seu celular. Como se fosse fácil. Uh, Jess? Fireworks começou. Ok. Mac, você disse que haveria muito tempo. Essa é a última vez que eu deixo você planejar um trabalho. Eu não tinha cuidado com o tráfego, Jess. Agora passei lá. Eu acho que o Tyler vai levar o Lamborghini. Sim. Jess, você está indo. Peguei algo. Peguei algo. Peguei uma. 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 A sven Peguei um velho. Vai mandar para o velho? Não há risco, ainda não há! Não se preocupe, Mac, apenas me chegar e eu vou pegar! Eu tenho tempo, mais uma vez! Caramba, não vai! Isso é o seu horário, lembra? Caramba! Eu acho que era o tempo! Pegue seu ass, vamos descobrir! Rap, eu estou chegando aqui! Carro tem rastreado, está chipado! Ended! Hum, acho que esse daí é um troco! ... ... ... ... Olha, esse aqui vai rolar polícia, tava ali vigiando já. Tem bloqueios pra tudo quanto é lugar. Caraca, maluco. Isso aqui que mostra que tá noiva. Eu posso oferecer. Jesus Cristo, ele tem tantos blocos aqui. Não se preocupe, irmão. Vai para o seu problema também. Max, você vai ver. Max! Caraca, 2. Max se torna para trás. Caraca, obrigado. Olhe, cara! Estou em frente. Max, saia ele fora do caô. Ataque-se em frente. A porta não está. A porta não está. O caminho está no caminho. O caminho está na frente, mas tem mais de 3 mais. Jets, onde você está? Estou indo para o caô. Tinha mais de 3 mais. Tudo bem, Tyler. Em três, você cortou o caô azul. Ok. Como você está? Lá para o caô. Estou indo para o caô. Como é que eu tenho uma bomba aqui? Pegue isso! Talvez seja o azul. Aqui, Max, tenta nos guardar, por favor? Deixe-me fazer isso. Deixe-me fazer um pouco de tempo para finalmente chegar. Deixe-me fazer uma lenda, uma destruição para todos os lugares que a gente vai. Control, eles estão tentando nos levar. Outros 13, o nosso carro não está indo para qualquer lugar que não podemos procurar. Então, lembra do que você disse para nos guardar? Estão prontos? Vocês estão bem? Onde você viu que eu tinha duas bombas na frente de um carro pulando? O que você acha? Por que eu acolhava isso? Tente! Vem com nós, rap! Isso vai ser legal! Eu vou dar o máximo de custos que eu posso, para você ter um pouco de tempo. Estou sem problemas. Estou sem problemas, ela disse. Estou indo longe de uma truta de bombas. Vocês, se não pudermos desistir essas bombas, precisamos desistir as caras. Vocês, o Max é um bloco atrás. Parece que é o fim da rua para mim. Continue driving! Eu vou estar lá. Cadê o Max? Cadê o Max? Está aí, está fazendo a lenha... Fazendo a lenha... Caramba! Eu acho que você quer ir embora. Eu já tenho um favor. Pegue alguns policiais por mim. Com alegria. Você vai sair da cidade e se você não consegue tirar a bomba, despegue o carro. Nós temos isso, Jess. Não espere. Pegue-se, Sasa! Então, não é o que você quer ir embora? Como é que é uma boa notícia? Eu tenho que desistir a bomba. Caramba, despegue os caras! Mas eu posso retirá-los. Que confiante eu... Você sabe o que? Não responde. Controle. Eu estou em cima. Controle, despegue em progresso. KS, transmissão interrompida. Nós temos um erro em nosso KS. Você vai sentir isso amanhã. Lá, lá, lá. Você tem as bombas? Sim! E o que você espera? Ei, Max! Você deve ser um pequeno vinho de caixa. Uh-oh! Isso? Problemas de copos estão se cuidando. E o Corvette ZR1, né? Não, Z6. E o Porsche. Esse Porsche aí vai ser o carro do substituto do... 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 Do Tyler. 991. Do... Ravis... Um... Do... 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 Eu deveria ser capaz de construir uma condomínia. Ótimo! Oh, nós podemos chegar em tempo para o rush. O Max está tendo bastante a reputação recentemente. Eu vou ter que subir. É, é isso aí. Jeff, o Rav está brincando sobre o rush. Não acho que ele é. Talvez seja o tempo de revocar sua política de não esclarecer, Ty. Não, não. Não importa o que eles nos levam. Isso não é como essa equipe joga. Vamos lá suportar com a postão. Vamos lá suportar com a postão. Ele mora no deserto. Caraca, ele mora no deserto, cara. Pô, a casa dele é bolada, mano. Não, não. Ué... Cadê o carro do Ed? É tudo agora. Mano... Mano... Tem um tempinho, velho. Dela... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Estou tudo assim... Estava comprado... Eles não podem ver a minha próxima nova muda. E sabe o que você faz quando o amigo vai mostrar para as luzes? Você tem que levá-los até que eles levam. A hora de levar as leitas das casas. Entrou isso. Tem um inteiro. Só três rosa estão em jean. Um percentilão, Diamand Bloco, Fábio e a Copa de Hacienda. Estou esperando uma santa pra wir a uma hora com a usa. Navaro tem elas aqui em sua luta. Sem nada não podemos enfrentá-lo. Espero. Como porra. com o Outlaws Rush, Tyler. Vamos lá galera. Vamos começar com o carro de Rally. Cadê o carro do Ed? Caraca! Cadê o carro dele? É, vamos... Caraca! Não dá cara! Ó, o carro do Ed sumiu. Então a gente vai ter que comprar um carro. Dá bem que tem dinheiro pra caraca pra isso. Vamos ver aí qual é o melhor carro que a gente pode só comprar. Vem aqui! Cadê aquele Porsche? Ah, o carro do Ed tá aqui cara. Comprar o Porsche. Bom, ele tá pedindo ali um carro de nível superior a 300. Esse carro aqui não vai. Vamos ter que tunar. Tem que tunar primeiro. E bem provável de ainda não ser suficiente. É, vamos sofrer um pouco aí. Eu acho que tem sap解. Olha, vem. Ai, não. Não, não, não. Não. Essa é a casa, lembrando a todos de vocês de rodar cuidadosamente no limite de velocidade que nós fizemos e... Entendi, é o Curator, lembrando de vocês de rodar como se sua liberdade defende por isso, porque provavelmente isso. Vamos jogar na sorte, Exaustão, Echo e assim vai. Peça nível 15. Aí sim. Peça nível 12. Aí sim, turno. Peça nível 13. Aí nerf o carro. Aí nerf o carro. Jogar no turbo de novo. Não. Bloco do motor. Nível 15. Excelente. Cabeçote. Câmbio. É. 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 Pra você pegar outro aqui. Pô, nível 16 mano. Nível 17 mano. Câmbio aí... Apói. Não éuttering. Não emaneceram aí. Aí encerrar por aqui. Tó. 1.013 Tá bom, vamos lá Agora sim dá pra correr O carro tá digno Vamos botar esses caras pra mamar agora, hein Nós estamos em 3, 2, 1 Ladies and gentlemen, você conhece ela, você ama ela É Natalia Nova, se juntando com ela, como sempre, o melhor dos melhores, o 1% Club Isso aqui já é a liga pro já do jogo já, é os melhores Oh, Deus, é você Não, eu não estaria morto naquele acidente que você está conduzindo Há uma boa maneira de dizer isso Eu não tenho que ser gentil a ninguém que estava tentando destruir minha cabeça Eu fui infectado, você e sua ameaça E agora? Não posso fazer nada Fecha aí a porta, mãe E agora? Caraca, vinte e cinco comigo Veja isso a ninguém, ele é maluco Eu espero que a sua corrida seja melhor do que a sua mão 4,5 milhões de seguidores diriam o outro lado Pô, maluco Pô, maluco Aqui nós vamos Aqui nós vamos Esses caras pra lá, porque esses caras são meio da cabeça Onde é? Tem que manter? Onde? Tchamos que manter Tem que manter R$ 350 Já dá até para investir em um carro de arrancada melhor Isso ai galera, R$ 25.000 a mais no nosso cash Quem é o lixo? Natalia Nova, Aplê Potente R$ 25.000 paus Vamos ver se dá uma peça boa ai Nível 14, freio R$ 35.000 paus R$ Echo R$ 5.000 paus R$ 3.000 paus R$ 5.000 paus R$ 5.000 paus Você é uma pessoa que fala. Você é uma nova notícia, e isso te preocupa. É tudo isso. Você sabe que você precisa passar por mim para chegar ao rush do Outlaw. Eu te prometo. Tenha uma boa visão da cidade enquanto você não pode, ninguém. Já chegou a hora dela. Você está na minha vida. Eu vou chegar na nova. Não, eu não. Que salto! Mando... ... lindo demais! Belíssimo! E esses caras aqui são calcioneiros também. Eles não são verdadeiros, são falsos. Você não vai vencer por aqui. Um outro lado, é hora de se mover. Ferrei ela ainda no finalzinho, prontei ela pra chupar, mano. E o carro todo destruído. Caraca, nível 17, mano. Essa peça aqui é a peça. Bonito. Felicidades, você ganhou uma corrida de carro. Parece que você não está tão feliz. Caraca, lá na casa do caramba. Tchau, vizinho. Fecha a porta. A próxima corrida começa com o projeto Soler. Aparece, não. Pegue um acidente no caminho. Eu não me importo. Ei, Tai. Ok, algo que está acontecendo. Eu só encontrei a Natalia. E depois eu vi ela dizendo que não funcionou do jeito que era. O que não funcionou? Eu não sei. Mas depois ela também disse que a casa tem algum tipo de troca nessas regras. Justi, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Temos alguns textos da casa antes. Ainda estamos tentando descobrir o que é. Mas ela pode estar conectado. Fique firme. Vamos tocar base depois. É, galera. Vamos continuar. Chegamos aqui. O carro incrivelmente potente. Oh, Deus. Desculpa. Mano, tinha te conhecido. Você está com medo? Vamos dar um jeito com essa mulher. Não quero perder o racião. O carro está muito, muito rápido. Fico olhando só. Vou arrebentar aquela formula. Sem colisões, como assim? Ah, sem colisões com o veículo. Então vamos chegar lá sem bater nos carros. Vou botar para detonar. Depois eu vou... Ah não, não estou podendo. É, estou sem Game Pass. Acho que com Game Pass, quando você tem o Gold, você pode pegar os designers dos carros na internet, na biblioteca lá externa. Você pode pegar. Isso acontecia muito no Forza Horizon 1. Você só podia comprar... O design dos outros jogadores, você tivesse... Alive. Mas aqui claramente não tem isso. Então a gente vai... Vai ter que jogar por aqui mesmo. Sem... Ter que comprar nenhum design. Eu queria trocar do meu Evolution, mas... O Game Pass acabou, foi sábado. Uma semana depois. Do encerramento que eu vi lá na conta lá. Parece que eles prorroga mais uma semana. De serviço. Não acaba no dia. Não sei. Mas acho que é. Não sei. Aí. Muitos dos jogos agora que são... Que precisam de conexão com a... Com a Live não funciona mais. Eu não sei se isso daí fica restrito somente a jogos que usam servidor. Mas eu acho assim cara. Que... Eles deveriam liberar acesso. Sei lá. Só que parar com essa palhaçada. Porque se você... O bom do PC que você não precisa pagar é... Nenhum... Acesso para jogar online. O jogo é liberado de graça. Agora no... No videogame. Eu não sei se isso daí também acontece na loja. Quem compra o jogo da loja da... Da Microsoft. Tem que pagar Live para poder jogar também. Mas isso daí mano. Tinha que já... Não tinha que existir tá. Tá. Chegamos aí. Não batemos em carro nenhum. Beleza. A corrida de verdade vai começar. Você venceu. Sem colisões. Ó. O carro tá... Quase em nível 400. 391. Qualquer peça aqui que eu vou botar vai nerfar. Então... O carro já tá... Não bata... Não bata... Ah não mano. Não bate em nenhum veículo. Vamos jogar aí sem bater né. Vamos acelerar agora. O nitro também tá bem... Bem capaz. Com uma capacidade bem alta. O nitro. É só uma corrida de vinte quilômetros. Caraca. Não vi. Ah mano. Eu quero esse dinheiro pra gente. Pra mim. Desce pra um. Ver recurso. Que마 sequıkひto mastering. Eu acho que os jogadores de corrida... Tinham que ser dos melhores carros. Pra trás... Aos mais fracos na frente. Mas infelizmente não é. Tudo Aleatório. Falei o primeiro jogador. Ah, mano Eu tenho que dar um jeito de ficar em primeiro Logo do começo, cara Deixar esses caras pra trás Porque, pô, viu Segurando ali é o máximo Ali É, acho que eu vou segurar ao máximo A última colocação Quando eu tiver uma oportunidade de cortar ali Eu vou cortar os caras Cara, esse post aqui É muito bom, cara Esse GT3 aqui Opa Vem não Deixar ele passar Pô, que sacanagem, mano Que esse jogo me obrigou a vir pra essa monta Tá todo mundo junto ali Vai ter uma oportunidade de eu passar todo mundo Só Ter potência Na hora que a oportunidade aparecer Ter potência e pista também Não adianta nada eu querer passar os caras sem pista Isso aqui, ó Chorou Pô, tô tentando Mas não tá dando pra passar, não Tô aqui nem o Toretto Tô aliviando Ah, miséria Eu acho que a aposta mais alta que tem é 10 para 1 É uma bonificação é mais pra quem tá precisando de dinheiro No caso aí, eu acho que todos os meus carros já estão no máximo Só tem alguns aí que tem que botar mais potência Tem que sair antes do pescar Fantástico Agora já fico mais tranquilo aqui Esses merda que tá tudo lá atrás E vamos abrir vantagem aqui Pronto Tudo que nós precisávamos Abrir uma vantagemzinha Pra poder Não ter que ficar Nos rendendo Nos... É, ficar ali Dependendo desses caras aí lá atrás Ficar tomando, é Falta de desempenho Esses caras ficarem nos atrasando Enquanto isso a gente vai abrindo Mas é vantagem E não pode dar mole Sempre foi um problema esses jogos aqui da Na gestão de potência Agora já damos volta já Cara Essa comemoração dos bonecos aí É muito engraçado Tinha que ir no freio aí Porque caraca Tá pensou? No finalzinho Perdi 25 mil Isso aqui é Dependendo do valor Até metade da corrida Ou é 100% O valor da corrida Ou o valor das apostas Às vezes até mais alto Que o valor da corrida Então vale muito a pena Você fazer de tudo para completar Puxa a porta, Maxon Puxa a porta, Maxon Então vamos acelerar com tudo Vamos acelerar com tudo Isso aí Puxa a porta, Maxon 25 mil, olha lá, 100% do valor da corrida, peça nível 19, 18, acho que não vai ter nível 19 não, malta, ainda falta mais uma ainda, vamos lá vamos colocar em quebrar Vou botar para quebrar, faça um drift de 3 mil, tá? 15 mil, tá bom. Vai ser 40 mil. Eu vou chamar o hotel para você. Caraca! Destruição total. Desculpe. Desculpe. Desculpe, eu tive que. Olha o Ibra. Hum. Não dá nem para fazer drift. Preciso de 3 mil quilômetros. 3 quilômetros de drift. Marqueiro. L pai. Marqueiro. 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 Temos que continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esses caras não tem chance, mano. Ainda bem que eu estou com fogo. Vamos recuperar o tempo perdido. As portas sempre ficam muito rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxa a porta aí, ô. 365. Vamos ver o máximo que esse porte aqui chega. Tchau, tchau. 376. E a velocidade máxima desse porte é 376. Tchau. Quase que eu vou, hein? Pronto. Agora a gente bota outra pra mamar também. Não. Só tô ganhando, fazendo meu trabalho. Aí eu falei, 40 mil. Ah, só tem peça ruim. Nossa, aqui até que é boa. Deixou o carro mais rápido. Vamos ver onde é a última. Tchau, 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 tchau. Você se enganou com o errado HBIC, Nome. Vamos fazer isso. Talvez depois de te encontrar, você me diga o que está realmente acontecendo aqui. Você nunca tentou ser uma pessoa diferente? Talvez mais pessoas gostariam de você. Apenas um de nós precisamos de atenção aqui, Natalia, e não sou eu. Oh, me espere. Vamos lá. Pode vir, Natalia. Ah, não, mano. Quero os 25... Ah, agora subiu. 10 pra 1. Adoro quando você fala besteira. O que basicamente é tudo o que você fala. Olá, Nova Baby. Esse é Supernova, live from the racetrack. What the hell? Você gosta de streamer isso? Grab some snacks and grab some friends for tonight's main event. Natalia versus the Nobody. I thought you were the boss for a reason. You see this car? I'm not even pressing the gas yet. You might all remember Tyler from his horrible takedown a few months ago. Well, let me reassure you. He's the same old time now that he was then. Say something to the crowd, Nobody. Keep watching. I'm gonna crush your superstar. User pulse. Who's gonna be sad when Nobody's crushed and out of the spotlight? Win first, then talk. Oh, I will. The house hooked us up. There's no way I'm losing. Oh, thanks for the donation, Wolf, TFK. Five more dollars and I'll sing any phone that the chat wants. Who's gonna get me there? How can you concentrate on racing and live streaming at the same time? I got this. Looks like the end of the video, Natalia. Oh, God. Oh, God. He's funny too. Spare me. I got this. He's still trying to decrease my control, without losing the game. Starting to see how it looks at the end of the video. Tyler won. He got it. Larry won. Just listen to his team. He got it. He got it. O que é isso? A irmã dela é a Evangelina Nova. Perdeu. Novamente. O show está terminando, Natalia Nova. É, o objetivo fica cagado, né? Peça número 18. Ah, instala. Depois vai ver outra coisa melhor. Liga do clube 1, por cento derrotado. 570S Coupé. Não vai pereça. Vai ser meu carro de... De arrancada. Isso aí, Natalia. Até a próxima, galera. Oi.